Jogar videogame é bom demais, cara! Mas apesar disso, é um fato que existem vários hackers que podem deixar um jogo muito melhor do que ele era originalmente. Pensando nisso, nós vamos ver games que os hackers melhoraram 99,999%. Beleza? Vamos nessa! Existem alguns personagens que todo mundo já quis ver junto alguma vez na vida. Tipo, imagina que doido no crossover do Kratos com Master Chief. Ou então, Steve do Minecraft no GTA. Tudo isso é impossível de acontecer oficialmente, mas a boa notícia é que os hackers adoram debulhar esses games e trazer essas parcerias malucas pra gente através de mods. Eu já adianto que é um melhor que o outro, começando já por um que é simplesmente genial. Tem um mod que adiciona as naves do Star Wars dentro do Microsoft Flight Simulator. E isso te permite dar aquele rolê de Mileno Falcon pelo céu de Piracicaba que seria impossível pelos meios oficiais. Ô você, seu bobão! Quem? Eu? É, você! Já acessou o Bonox hoje? Hã? Você tá dormindo no ponto! A partir de hoje, é aqui que você vai comprar os seus gift cards. Bonox é o melhor site pra você fazer isso. Tem os melhores meios de pagamento do mercado. É super rápido. O código chega no seu e-mail rapidinho. Tudo que é jogo. Minecraft, Roblox, Fortnite. Tem de plataforma, Steam, Playstation. Mano, tudo! Mudou! Também tem os combos gamers que já vem com lanche. Dá uma olhada, esse eu acho irado. Use o meu cupom, que é o cupom GUSANG. Você vai ter 5% de desconto e vai me ajudar muito. Beleza, galera? Vou deixar os links aí. E muito obrigado, Bonox, por patrocinar esse vídeo. Tamo junto. Outro encontro que a gente sempre sonhou em ver, que se tornou real, é o John Wick e o jogo do Hitman. É óbvio que também tem aqueles encontros que a gente não sabia que precisava até ver acontecer, como o CJ no Sekiro. CJ! You little chump! You punk ass bitch! Oh, I can't believe you just hit my shit! O Dante e o Virgil dando umas zapeadas nos Resident Evil mais novos. Ou até o Sonic no GTA V. Um fato é que essas modificações sempre são muito divertidas. E por mais que sempre tenha aquele chatão que aparece pra dizer que isso estraga o jogo, os bons apreciadores dão valor pra essas verdadeiras obras de arte. Que nem eu dou valor pra quem aperta o gostezão, galera. Já vou pedir aqui cedo. Aperta o gostei que ajuda demais. Muito obrigado. Valeu. Não adianta. Por maior que um game seja, é um fato que ele sempre vai acabar. E na grande maioridade dos casos, tudo que você pode fazer depois disso é esperar e torcer pra que os desenvolvedores tenham a boa vontade de lançar uma sequência pro jogo que você tanto gosta. Isso é um verdadeiro pé no saco. Mas não é nada que um hacker com muito fandangos não consiga resolver. Hoje em dia tem vários jogos que continuam na ativa simplesmente graças a modificações feitas por esses hackers ou modders que burlam o jogo e adicionam cada vez mais conteúdo. E é cada coisa absurda que fica até meio difícil de acreditar. O primeiro exemplo que me vem à mente aqui é o lendário Guitar Hero. Uma franquia excelente que infelizmente foi abandonada de uns anos pra cá. Mas que segue, né, muito ativa graças a mods que mantém o jogo vivão. Falando em atualizado, é claro que a gente também não pode esquecer do jogo mais atualizado do Brasil. O Bombapete. Um patch de 2007 hackeado que em pleno 2023 ainda recebe atualizações com jogadores novos e times novos. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente. Existem dezenas de jogos que vivem hoje em dia só na base de mod. E se você conhece algum, comenta aí. Remakes são complicados. Ultimamente, a gente tem recebido muitos remakes aí de jogos antigos que são realmente bons. Mas a gente sabe que eles sempre acabam sendo muito polêmicos. Especialmente por causa das mudanças na história do gameplay, comparado ao original. Mas é como minha avó dizia, se você não gosta de como estão fazendo alguma coisa, vai lá e faz melhor. E muitos modders seguem o ditado da véia. Quando os desenvolvedores não dão bola, eles vão lá e fazem remasters ou até remakes insanos sem gastar um único centavo do bolso. Cara, dá só uma olhada nesse remake do Zelda Ocarina of Time que tem um fã fazendo baseado na Unreal Engine, que é insano. Mesmo que eles quisessem, eu duvido que um remake oficial da Nintendo chegaria nesse nível. Até porque o Switch já apenda pra rodar esse vídeo enquanto tocar. Outro projeto insano que surgiu do meio dos fãs foi o game do Black Mesa. Um remake do primeiro Half-Life que começou sendo feito por fãs, mas que ficou tão bom que a própria Valve financiou o projeto e pagou os caras. São jogos absurdos e a grande vantagem dos modders aqui é que como eles são muito fãs da franquia, muitas vezes eles acabam acertando mais do que as próprias empresas. Se a gente for parar pra observar, os videogames são bem recentes frente a outros grandes acontecimentos históricos do mundo. Mas mesmo assim, muita coisa foi criada e já acabou sendo perdida pra sempre. Especialmente aqueles jogos muito desconhecidos de empresas falidas e consoles duvidosos que ninguém nunca mais ouviu falar. Isso é muito triste, porque é basicamente a história sendo perdida. Mas é aí que entra os hackers de bom coração, que invadem cartuchos ou fitas antigas, ripam esses jogos e distribuem gratuitamente na internet. Esses caras melhoram os jogos, porque muitas das vezes seria impossível jogar aquele determinado jogo obscuro sem comprar um aparelho caríssimo, por exemplo. Esses jogos são puxados das fitas e servem muitas vezes como uma garantia de que aquele jogo nunca vai desaparecer da história. Então vamos bater palma pra esses heróis, porque proteger o legado do mundo dos games é uma das missões mais horrorosas que alguém pode receber a tarefa. Até porque também tem o bagulho da pirataria, envolve muita coisa. Cara, hoje em dia é um fato que os jogos de tela dividida desapareceram do mercado. Você quase não encontra games por aí que você pode simplesmente ligar e jogar com um amigo na sua sala e a tela dividida. Mas pra nossa alegria, os hackers não perdem tempo e hoje em dia já tem até calculadora multiplayer. Esses caras adoram pegar jogos clássicos da nossa infância e tacar um multiplayer maroto por cima. Um mod que eu gosto muito é o do Skyrim Together Reborn. Um mod que permite até 8 jogadores jogar Skyrim ao mesmo tempo. Outro mod bem legal, mas também muito bugado é o Zelda Online Multiplayer. Um hack que permite até 4 jogadores jogar ao mesmo tempo e vocês podem se ajudar bastante. Óbvio que essas tecnologias são super bugadas, afinal, elas não passam de super gambiarras feitas por poucas pessoas sem remuneração. Mesmo assim, alguns desses modos podem ser bem mais jogáveis do que você pensa. Eu lembro quando tentei jogar o Super Mario 64 e o multiplayer foi bem louco e bugado. E aí, vocês lembram de outros games que os hackers melhoraram 999% ou mais ou menos? Comenta aí. Muito obrigado, galera. O meu Instagram é só pra fitas e tem vídeos novos aqui segunda, quarta, sexta e sábado. Fechou? Valeu e até a próxima. Tamo junto.